Decidi ir lá levar, marrei aqui na moto, tô levando lá, tá bom? E aí, veio bem até aqui, Santa Mara. Vamos ver. Tomara que a polícia não complique. Cheguei aqui na casa dele, não tá. Tobata não tá aí, ele deve ter saído. Mas chegou, é tranquilo, tá? Sai droga! Sai droga! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Gostou? Gostou?